Galera da Zona Leste, ó, vou apresentar pra vocês um homem abençoado, sagrado. Vou falar pra vocês, ó, a minha namorada barra esposa Lauraine sabe disso, a felicidade que nós ficávamos quando ouvimos essa música. Eu até baixei aqui no Shazam, tá aqui, ó, finalmente o homem dos produtos de limpeza da música que irradiava alegria, José Valdo. É isso aí. Cara, eu só tenho que agradecer você, viu, porque como eu te falei aqui, eu tava falando em off aqui, nessa pandemia, muitas pessoas, infelizmente, adoeceram, outras perdemos muitos entes queridos, colegas, mas até a saúde mental, eu mesmo, eu fiquei meio doidinho, eu já sou meio doido, mas fiquei mais doido de tristeza, essas coisas, mas, cara, você alegrou muito a gente, eu falo pela, eu e minha namorada barra esposa, você alegrou muito a gente, viu, porque quando a gente ouvia lá de baixo a musiquinha da sua perua de limpeza, né, sua perua barra combi, cara, dava uma alegria, até a gente dormindo, que eu sou do raro da noite, mas eu dormindo de dia eu ouvia, cara, a gente saia na janela pra te ver, eu fiz vários vídeos lá de cima, um dia eu vou te mostrar de verdade mesmo, cara. Obrigado, obrigado, isso aí é Deus, cara, é Deus que tá mudando as coisas aqui no nosso mundo, né, que infelizmente tá meio, devido a essa pandemia, esse Covid tá, mas que bom que, um detalhezinho, né, que acabou que mudou a sua vida. É que nem eu falei, você pode não ter ficado rico, milionário assim, mas o que você ajudou indiretamente de vidas, porque mental também é vida, viu, Zé Zivaldo? Sim, sim. Então, cara, eu só tenho que te agradecer muito aí, você, sua família, eu fico até emocionado, viu, né, muito, cara, muito, mas eu desejo muito progresso ainda mais pra você e produtos de limpeza que a gente precisa, né, depois dessa pandemia a gente precisa mais produtos de limpeza, né, não só álcool tem, precisa desinfetante, candida, cloro, cloro, cloro porque vai higienizar a água, não é? Muitas pessoas esquecem, mas a gente precisa colocar um clorinho. E tem um produto bom que tá saindo aí, que se chama maridão, hein. Maridão? Opa. O que o maridão faz? Ah, meu, ali é uma vejante sem cloro, você pode limpar geladeira, fogão, armário, lava banheiro. Geral. Ixi, ali você pode usar sem medo. É mesmo, né? Olha, que legal, isso que é a melhor parte. Exatamente. Quanto custa o maridão, hein, por falar nisso? Uma média. Tá em média, tô vendendo a 3,50 por litro. 3,50 por litro, né? Isso, mas também dá pra você usar e tudo. Cara, que maravilha, hein. Um dia a gente vai experimentar um maridão. É. Um maridão aí. É bom. Tá bom, cara? Mas muito obrigado. Qual que é o produto que mais sai falando nisso? Desinfetante? Olha, cara, eu vou ser, cara, eu não tô sendo hipócrita não. Sai bastante, cara, tudo. Eu não tenho do que reclamar. Que bom, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Então sai bem diversificado, eu não tenho do que reclamar. Eu fico muito contente, viu? Graças a Deus. Então você tá aqui na Coab direta, né? Que dia que você falou? Então, na verdade, é quarta, quinta, sexta e sábado. Que você passa aqui na rua, em todas as ruas aqui da Coab, né? Vamos por aqui. É bom saber que quando a gente ouvir, a gente já vai, a próxima, vou mudar meu horário pra vir buscar aqui com o Josivaldo. Glória a Deus. Você atende o WhatsApp também, Josivaldo? É, eu. É, qual que é? Fala pra galera aqui. É, é, é 119-3303-7027. Olha, que legal. A gente faz entrega também, dependendo da quantidade, a gente faz um preço bacana. Bacana. E assim a gente vai ajudando as pessoas. Beleza. Chegar um pouquinho mais perto aqui, tomei sem máscara que eu tava correndo aqui. Josivaldo, muito obrigado, viu, cara? Deus abençoe. Deus abençoe. Não, não, já abençoe só o fato de ter você na nossa vida. Então, aqui é de coração mesmo, viu? Obrigado. Tá bom, cara? Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Agradecer toda, não sei, agradecer, tipo, em nome do pessoal aqui da Coab, do prédio, que eu acho que muitas pessoas sentiram o que eu senti aqui no coração, entendeu? Ter um tipo de vida, um tipo de vida não, uma vida trabalhando aqui e tá na rua, né? Se arriscando não só por você, pela sua família e até pela gente. Porque a gente precisava dos prudos de limpeza, né, Josivaldo? Sim, é uma coisa que é um ajudando o outro, né, então... É comunidade, né? Eu até fiquei meio receoso, falei, pô, vou trabalhar, não vai ter ninguém, muito pelo contrário. Tinha muita gente, né? As pessoas até agradeciam, pô, nossa, ainda bem que você passou, que eu tô precisando, eu não preciso... Nossa, isso é muito gratificante, né? Exatamente. Exatamente. Legal. E você ficou bem de saúde? Cara, graças a Deus. Toda família? Graças a Deus, ninguém da minha família pegou, eu não peguei graças a Deus. É benção, é benção, né? Mas é, claro, sempre se protegendo, chega em casa, lava as mãos, ou tomar... Na verdade, chega em casa, o certo é chegar, tirar o sapato e tomar um banho, já tomar um banho pra ficar... Mas já limpar o primeiro, assim, de pouquinho em pouquinho, né? Isso, já ajuda. A coisa que em mim sempre cai candida, cola... Então você já tá limpo, você já tá limpo, né? Exatamente. E não tem nada melhor do que a candida, viu? Exatamente, a candida, né? A candida mata tudo, né? Opa, não tem nada melhor. Pode comprar que é melhor. Valeu mesmo. Obrigado, viu, pela dica e pela sua existência. Isso é a voz de você existir, eu já fiquei feliz, viu? Muito obrigado aqui. E a musiquinha, dá pra pôr um pouquinho aí? Aqui, ó, a música, o hino, ó. Davi Sasser aqui, ó, já tem nome de... Tá abençoado o rei, né? Rei Davi. Vamos ver aqui, ó. É só assinar com a mão. Ó, que maravilha, ó, que benção, hein? Ó. Vem aproveitar, hoje aqui, no carro dos produtos de limpeza, pra levar a maciante de qualidade, desinfetante, com vários aromas, temos multiuso, sabão em pedra, sabão em líquido, água sanitária... Valeu, ó, tá aqui, gente, quer ter mais feliz aqui, essa música aqui, pode baixar aí depois, eu vou colocar aqui na descrição, Davi Sasser, né? Davi Sasser, nome de rei. Toque no Lutar. Muito bom. Valeu, muito obrigado, viu, cara? Tamo junto. Valeu. Tchau.